Olá, olhem, digam-me lá, que séries andam a ver? Ui, tanta coisa. Mas da televisão ou das plataformas? Eu já nem durmo para conseguir ver tudo. Bem-vindos ao Fora de Série, podcast sobre séries televisivas. Eu sou o Diamantino José e neste episódio vamos ter Ninja Kamui, da HBO Max. Aqui não há nenhuma grande lição para tirar, a não ser que queiras ser um ninja e saber como é que podes defender dos teus adversários. Such Brave Girls, da Filmin. São apenas seis episódios de 20 minutos e eu não consegui chegar a metade, porque a cada altura eu pensei, pá, estas pessoas estão a fazer mal umas às outras. E os dois previsíveis finais que a coisa pudesse ter, que era ou a redenção ou o desastre total, nenhum dos dois me estava particularmente a parecer interessante. E Deduce, da HBO Max. A série é do David Simon e do George Pelicanos, que são os criadores não só do The Wire, como depois do Tremé e depois do Deduce, sendo que fazem outras coisas, obviamente. E eu acho que há coisas que estão presentes nas três. Comigo estão o Daniel Mott, Rui Alves de Sousa e também o radialista da Antena 3, Luís Oliveira. Olá a todos. Olá. Ora viva. Luís, deixa-me que te pergunto, séries de televisão é uma das tuas praias ou é assim assim? Sou muito, sou um bocadinho seletivo, no sentido de, claro que selecionas as séries, é óbvio, não é? Mas não tenho o tempo que gostava de ter para o binge-watching, por exemplo. Não precisas disso, deixa lá que só faz a mala à cabeça. Ora, e depois tem esse lado que é, isto é uma coisa muito reacionária, vou dizer uma coisa um bocadinho velha, mas eu acho que há algo precisamente reacionário também, mas já explico, nas plataformas de streaming, que é, continua a ver, continua a ver, continua a ver, continua a ver, aquilo é assim uma espécie de vórtex que acho que as vidas modernas também precisam de outras coisas, portanto nem sempre passar sete serões da semana a deitar-me às duas da manhã e a dizer às 11 que já devia estar aí para a cama, me parece o melhor, o melhor dos programas, portanto houve uma altura em que consumia imensas, não é? Portanto também houve ali uma explosão grande, hoje sou seletivo e continuo a ver muitos documentários, isso é ótimo nas plataformas de streaming, porque durante muito tempo ter acesso a documentários, e estou a falar até de um tempo um bocadinho pré, por exemplo, DOC Lisboa e até o Porto Pós-DOC, não é? Era difícil e hoje de facto há uma oferta muito significativa. E geralmente boa. Sim, sim, claro, 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 mas isso quando há escolha, eu prefiro sempre o bife que sai pelo prato fora do que não ter bife nenhum. Bom, e em matéria de praias preferes, por exemplo, a de espinho da aguda. Ainda estou na aguda, ainda estou na aguda. Escolheste DODUCE para este episódio do Fora de Série, já vamos saber porquê, mas antes temos uma sessão de anime. Gostas? Não me ligo muito, não sou um conhecedor. Não é a tua praia, pronto, definitivamente. Alguma animação sim, interessa-me, mas muitas vezes até, como é que eu ia dizer, para aquele deleito visual, de perceber a cena, mas depois desinteressa-me um bocadinho, confesso. Mas, e agora esta uma boca para Daniel Mota, que está do outro lado, sei que vou ter que levar com tanta animação e tantos desenhos animados no futuro próximo, que também acho que faz sentido interessar-me um bocadinho. Estás a aguardar os créditos? É, nem mais do que isso, que é para depois poder ter um trunfo na manga e, epá, e nesta grande aventura da paternidade, não ter que levar para tudo sempre com a Patrulha Pata e outras coisas do género. Pronto, mas olhem, mas este desenho animado, calhar, não mostra os nossos filhos. Imagina, 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 imagina. Bom, em relação a esta série de anime, como é sabido, esta é uma das praias do Rui Alves de Sousa. Rui, o que é que está em causa é a busca por vingança de um antigo membro de um clã ninja, assim, de uma forma muito resumida. Sim, é um tema para toda a família, como consegues perceber. Não, mas deixa-me só mandar aí uma farpa, que eu também gosto de desenhos animados para miúdos. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir, não, mas o que eu estou a dizer, Rui, eu não era um conhecedor dessa matéria e, pronto, e aos poucos também preferia continuar sem ser, mas não há essa hipótese, não é? Agora a questão é que tu usufruís um bocadinho daquilo e eu já comecei a perceber que há coisas realmente muito interessantes e estimulantes. Aliás, quer dizer, não sou eu a dizê-lo, toda a gente sabe hoje em dia que, sobretudo até no que aos filmes diz respeito, eles são muitas vezes até mais pensados para os pais do que para os filhos. Sim, exatamente, os casos dos filmes da Pixar são muito por aí, mas até estava a pensar mais de que quando o meu sobrinho era mais novo, eu apanhei muitos desenhos animados que ele via e houve coisas incríveis que eu descobri por causa dele. Um caso que agora me estava a lembrar é o Phineas e Ferb, que é uma série completamente deslocada. Eu lembro-me, é muito bom. Se não fosse ele, eu nunca teria visto aquilo e lá está. Gosto também de ir picando a ver o que é que vai saindo para a petizada recentemente. Sim, há coisas aqui meias, nesse universo, meias lisérgicas, vamos dizer assim, mas não dizer outra coisa assim, psicadélicas, muito interessantes. Agora, só para terminarmos esta conversa sobre desenhos animados, porque muitas deles também são sérios, mas não é disso que estamos aqui a falar, há uma coisa que eu acho interessante perceber, que é, com algum cuidado, e dependendo muitas vezes também da origem da série, há uma série de valores humanistas passados com a inteligência hoje nesses produtos, eu acho isso muito bem pensado. Há questões como a solidariedade, o companheirismo, até as relações familiares, por exemplo, há casos clássicos de séries em que quem trabalha é a mãe e o pai é que fica em casa. Há ali muitas mensagens, muitas delas, umas mais subliminares que outras, que eu acho muito relevantes e que traçam uma diferença muito grande para todos os conteúdos com que eu cresci na altura e acho isso fixe. Sim, é verdade, mas neste caso, no caso do Ninja Kamui, que é a série que nos traz aqui, não há nenhuma grande lição para tirar, a não ser que se queiras ser um ninja e saber como é que podes defender dos teus adversários, tens aqui um bom tutorial, digamos assim. Estou em Gaia, é famoso o Ninja de Gaia. Exato. Há o Ninja das Caldas também, mas isso. Mas esta é uma série que entra muito numa certa fação dos animes, que são histórias extremamente violentas, que envolvem vingança, que têm uma banda sonora também muito marcada e que têm dado que falar nos Estados Unidos, onde está a ser transmitida e está a chegar cá à HBO Max ao mesmo ritmo a que está a ser transmitida nos Estados Unidos. À hora que estamos a gravar este episódio, estão sete capítulos de Ninja Kamui disponíveis no streaming em Portugal, tal como nos Estados Unidos. E é uma série que tem recebido muita aclamação, mais por parte dos fãs de anime do que propriamente da crítica. É uma série em que a animação está acima da média e isso nota-se principalmente nas cenas de ação. Mas eu, honestamente, à parte disso, não houve aqui nada que me puxasse muito. Acho que é uma série absolutamente clichê do primeiro ao último momento. Temos um homem de família que está a viver sobre uma falsa identidade e depois é descoberto, mata-lhe a família e ele decide vingar-se. E não há nada, nem nos diálogos, nem na execução, nem no desenvolvimento da narrativa que não nos remeta para algo que nós já não tenhamos visto antes. Eu até consigo entender porque é que há muita gente que está a gostar bastante do Ninja Kamui, mas, honestamente, eu quatro, aliás, cinco episódios vistos não me apetece ver mais e até é bom porque foram só episódios de 20 minutos, não perdi assim tanto tempo. Mas custa-me a tentar perceber onde é que está o fascínio desta série e ainda não consegui perceber. É curioso que o realizador é Sungun Park e ele já tem um currículo interessante nesta área. Sim, é assim, eu posso-vos dizer nomes que vocês, se calhar, provavelmente não conhecem, mas o Sungun Park realizou episódios do Jujutsu Kaisen que, antes de ser um anime, é uma das séries da mangá mais populares entre os jovens. A mangá também divide-se em vários subgéneros, porque a mangá não é um género de banda desenhada, é a banda desenhada feita no Japão, basicamente é isso. E dentro dessa mangá há muita coisa, inclusive é uma coisa que se chama o Shonens, que são as séries feitas para os miúdos jovens, rapazes, entre os 14 e os 18 anos. E o do Jujutsu Kaisen é um dos grandes fenómenos desse setor na atualidade. E, de facto, eu sinto... As curtas-metragens... Desculpa, Rui. As curtas-metragens de mangá chamam-se mangá curta? O Luís hoje está inspiradíssimo. Muito bem, Luís, muito bem. Eu evitei dizer que a banda desenhada era para miúdos choninhas, porque é chonês chonão, logo que sei. Sim, sim, sim. E o Luís já se contrata com a coisa. Eles, na verdade, são um bocado choninhas, mas, de facto, acho que o anime e o mangá são dois mundos muito complexos e que nós não conseguimos compreender em toda a sua extensão. O Ninja Kamui é tentar pegar nas coisas que mais têm feito correr tinta nos animes contemporâneos, mas eu, honestamente, confesso que não senti aqui nada minimamente original nem de surpreendente. Portanto, vou abandonar, infelizmente. Sim, e nós, José, temos tido aqui alguns exemplos recentes de séries, tanto de animação como de imagem real, que têm este universo como pano principal. Falamos aqui já do Blue-Eye Samurai. Exatamente. Já do Shogun. Eu acho que o que mais me fez impressão nesta série é que, pronto, se já estava à espera de uma narrativa altamente previsível e mais do que vista e reciclada, também visualmente a série não é particularmente espantosa como no Blue-Eye Samurai até conseguia ser. É um fenómeno curioso que mostra como a cultura japonesa está cada vez mais a penetrar a cultura pop norte-americana. Já tivemos filmes japoneses no final do ano passado a estar entre os mais vistos, como o Godzilla Minus One, e esta produção entre a HBO e o Japão é também prova disso, mas está longe de figurar numa lista das melhores animes alguma vez feitas. Ou seja, no fundo, volta a Samurai-X e estás perdoado. Sim, e a Samurai-X, o que tu foste lembrar? Caramba. Vamos ouvir um acerto desta série, um som pequeno de ninja kamui, vamos ter um problema, porque é em japonês. Rui Alves Souza, queres fazer o favor de nos explicar o que acabamos de ouvir? Ora, isto é o momento em que temos o nosso protagonista a basicamente incendiar a pessoa que terá estado envolvida na morte dos seus familiares. Sim, e diz coisas como vou gravar os olhos da minha mulher e do teu filho em ti para sempre, vais ser atirado para o inferno, a morte não será uma doce libertação, enfim, coisas para se dizer na noite de Natal enquanto se distribui as prendas. Se calhar foi o momento mais interessante dos episódios de Ninja Kamui que vi, mas não, 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 acho que foi o único momento em que eu fiquei. Ok, há aqui mais qualquer coisa, mas é tudo tão clichê e as personagens são tão de papel, literalmente, porque são personagens em 2D, mas que, enfim, não há nada mais a acrescentar. É um fenómeno curioso dos nossos tempos, mas não vai ficar nem para o ano que vem. O que também é curioso é que, geralmente, as séries inspiram-se em videojogos. Desta vez é o contrário, vai ser um videojogo inspirado na série. Sim, sim, isto é, de facto, um formato original, que também não tem, muitas vezes, estas séries têm, lá está, as bandas desenhadas japonesas como base, neste caso também não temos isso, o que é interessante, mas, por outro lado, o ritmo da série e de cada episódio remete muito para uma imitação do ritmo dos capítulos das bandas desenhadas, tal como elas saem no Japão. Há toda uma tentativa de aproximar uma linguagem que os fãs da cultura japonesa vão entender, mas sem sucesso, porque lá está, não há aqui nada de minimamente novo para ser descoberto. Primeira temporada, nove episódios, uma segunda temporada estará sempre dependente dos resultados desta primeira, portanto, pelo Rui Alves Sousa, imagino que poderá ficar por aqui, não há problema. É isso, vão fazer outras coisas, não é? Quer dizer... Ninja Camus está disponível na HBO Max. Entretanto, na Filmin já estreou uma das grandes apostas da BBC para este ano. Trata-se de Such Brave Girls, comédia dramática que tem o selo de uma produtora de culto, A24. Há quem já considera esta série como responsável por uma nova reviravolta na comédia britânica e a criadora e protagonista, Kat Sadler, como uma das revelações do ano. Concordas, Daniel Mata? Olha, Diamantino, antes de falar do Such Brave Girls, eu não sabia que o nosso convidado era Luís Oliveira, senão evidentemente que a série que íamos estar aqui a discutir era Sr. Presidente. E não outra coisa qualquer. Mas isso é uma private joke? Explica-lá. Não, não, não é nada private. Sr. Presidente ou Camilo Presidente? Não, não, não. Sr. Presidente estreou no Amazon Prime e a história de... Ah, de Pinta Costa. Ah, bom, não me estava a lembrar disso. Claro, eu e o Luís... Olha, tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso. Subscrevemos a Amazon Prime, só para ver... E Tareco, Busca, Busca... Nego, porque nos tempos que vivemos isso podia dar a ideia errada e eu estou do outro lado abarricado. Isso não interessa... E se calhar por isso é que não estamos aqui a trazer a série. Ora bem, seguindo e deixando aqui a nossa nota política acerca do futuro do portismo, o Search Prev Girls não tem nada a ver com isto. É uma série que acompanha, como disseste, uma família de uma mãe e duas filhas. Completamente desfuncional, pelo que se percebe. Completamente desfuncional. Para terem uma noção, no primeiro episódio o namorado, o recente namorado de uma das filhas, da mãe, é, vá lá, comissado pela filha à frente da mãe e a mãe olha para ela e diz nem te atrevas a estragar isto outra vez. Portanto, estamos neste nível de desfuncionalidade e de falta de noção. Os contactos que estabelecem são sempre muito interessantes. Ou seja, se aquilo é tudo já muito confuso, os que entram naquele universo são ainda mais confusos. Muito interessante. É uma maneira de pôr a coisa. Outra maneira de pôr a coisa é esta gente é toda louca. E eu não sei se existe isto na vida real. Porque a série é extremamente exagerada. Eu acho que há aqui um... Sem ter a certeza acerca disto, mas há aqui um bocadinho uma linha de coisas que já vimos antes inglesas, como, por exemplo, o Fleabag, etc. E o argumento aqui continua a ser desafiador, continua a ser exagerado. Eu não acho é que a série tenha muito mais para além da provocação para nos trazer. A história não evolui para nenhum sítio particularmente interessante. Nós acabamos por ser atraídos por ver pessoas a fazer mal umas às outras e a se tratarem mal dentro de um seio familiar, que é uma coisa que, não sei porquê, neste momento, não gosto muito de ver. Pois. Porque prefiro acreditar que não é para aí que vai caminhar a minha parcialidade. É engraçado que isso afasta-me de muitas séries. Pois, exato. Acho que há um lado vil, sabes? Olha, eu não vi o... Melhor, não é não vi. Vi três episódios do Succession. E disse... Epá, esta ganância eu vejo todos os dias na minha vida. Não precisas disso na tua vida. Sim, mesmo... Porque, aliás, ok, ali está levado a um extremo dramático e até... Mas eu sei que isto é um bocado idiota de dizer, porque há muitas coisas que replicam a vida e nós vemos, ligamos, mas naquele... Havia ali tanta hipocrisia, tanto... Não sei, se calhar são fases da vida, não é? Exatamente, era isso que eu ia dizer. O estado de espírito. A ver com a fase em que estás e com o que é que queres naquele momento do que estás a ver. A verdade é que às vezes pretendemos só escapismo e sair do sítio onde estamos. num sítio completamente diferente e se estamos a dar de caras com uma realidade que é tão parecida ou então que identificamos tão próxima com algo que nós também vivemos... É mesmo isso. É que a questão, por exemplo... Dá-nos alguma repulsa, não é? É que... Vou dar outro exemplo similar aqui ali. O House of Cards. Tinha-se lá de Tramon, mas era tão exagerado nesse lado que era um bocadinho caricatural, não é? E por isso passava e nós... O House of Cards é menos realista, não é? Sim, era isso. Partindo de um cenário ainda mais de liderança de topo, acabava por ser que tinha-se lado muito exagerado e caricatural. O Succession, se calhar por ser melhor, tinha um lado vil e muito falso das pessoas que, por um lado, é um exercício engraçado, porque, de facto, aquilo aproximou, afasta as pessoas daquelas personagens em particular. e eu notei isso ao longo da história, mesmo sem ver a série, a mim causou mesmo desconforto, confesso. Nunca pensei que fosse desistir de uma série por causa daquilo, mas na altura estava muita gente a falar. E eu até fui dos primeiros a ver, não é nada disso, mas comecei a seguir a série no início e desliguei-me logo. E depois percebi que havia ali um burburinho. Disse, pá, não, eu não vou mesmo... Não é agora. Não é agora, sim, não era aquilo... Porque há um universo que podes não te ligar, sei lá, o... É uma ficção científica. Sim, exatamente. Podes gostar ou não gostar. Até nem precisa de ser ficção científica, mas realidades muito distantes da nossa e que impeçam que nós nos consigamos identificar de alguma forma, sim. Pronto, mas ali nem era tanto esse o caso, ou seja, não tinha a ver com o assunto... Aliás, o assunto até nos por aí aproximar, porque era uma meta dos mídias, etc. Foi mesmo ali uma... Como é que eu ia dizer? Sabes quando tu acabas de ver uma série e o dia a seguir vais trabalhar e quando dizem bom dia, tu olhas lá e dizes será que é mesmo bom dia? Pronto, foi o que aconteceu. Bom, então, o Daniel Mota, afinal, esta história de ser uma das séries que mais prometia para este ano... O Ninja Camuí também prometia o resultado. O Daniel Mota parece que não ficou muito convencido. Não, ou seja, eu acho que a série tem as suas valências, eu acho que as três atrizes principais são interessantes. Duas delas são mesmo irmãs, na vida real? Sim, sim, sim. E acho que se calhar até daí de alguma proximidade mesmo familiar que depois a química entre as personagens acaba por aparecer no ecrã. Só que eu não consigo encontrar razões para continuar a ver. São apenas seis episódios de 20 minutos e eu não consegui chegar a metade, porque cada altura eu pensei, pá, pronto, estas pessoas estão a fazer mal umas às outras e os dois previsíveis finais que a coisa pudesse ter, que era ou a redenção ou o desastre total, nenhum dos dois me estava particularmente a parecer interessante. Mas a série é bem executada, é bem feita, como por todos os mínimos, digamos assim. Mas dentro de uma lógica de uma série inglesa, que é subversiva e que pode induzir alguma depressão, eu prefiro ver uma coisa como o It's the End of the Fucking World no Netflix, que eu acho uma série mais interessante e também Teen QB com esta Such Brave Girls. Tu escolheste um som para ouvirmos aqui no Fora de Série, que som é este? É, portanto, são tropelias entre as senhoras dessa família. Desculpem. Tropelias é uma palavra muito gira. Vamos ouvir então. Good morning! Time for work. I don't think I'm up to it. I'm just not creatively fulfilled in retail. Josie, we've talked about this. Work isn't about fulfilment. It's about earning money so you can buy stuff that makes you feel fulfilled. I think... No, no, stop. Too much thinking. No wonder you feel a bit sad. Just have a cup of tea, pop some deodorant on and stop thinking. Trust me, stop thinking. Do you see me thinking? No, it's not good for you. Your brain is the enemy, so just stop. Such Brave Girls... Ficou aqui um excerto do som. Mas o título é irónico, reparem. Such Brave Girls é o oposto, não é? É tropelias das raparigas, não é? Sim, mas tropelias das moças. Sabem que isto é uma ficção, naturalmente, mas existem elementos, por vezes, muito sórdidos. Aliás, o Daniel Mota já falou que a série tem coisas sórdidas, ou parecidas. Mas, por incrível que possa aparecer, que possa aparecer, tem fundamento na realidade. Aconteceu com aquelas duas irmãs. Portanto, apesar de ser uma ficção, há ali elementos que vêm da vida real. Como digo, a série tem as suas valências, tem as suas coisas interessantes. Eu estava agora a falar desta questão do título. O título é um mecanismo que depois é repetido ao longo dos episódios, e os episódios todos têm um título que é Such Qualquer Coisa Girls. O primeiro é Such Happy Girls, o segundo é Such Unavailable Girls, e por aí fora, e cada título tem uma referência ao episódio. São uns mecanismos engraçados. Eu lá está. Não acho é que depois o que aqui há seja interessante o suficiente, também por ser vil, mas também por não ter qualquer tipo de frescura e novidade, pelo menos que eu tenha sentido para lá de uma provocação, para me manter a ver e para me espicaçar a curiosidade. Muito bem. Such Brave Girls estreou originalmente na BBC, no final do ano passado, e está disponível na Filmen. Luís Oliveira, agora sim, vamos à tua escolha para este episódio do Fora de Série. Trazes-nos de Deuce que conta num elenco com James Franco e Maggie Guilanal. Olha, tem o James Franco em dose dupla, porque ele faz duas personagens, são dois irmãos. Então, se eu tenho que dizer que menti, ou melhor menti não, mas fiz aqui uma pequena batota, porque eu queria falar do The Wire, mas fui proibido, porque já tinha sido assunto. Tu fala, não, homem, tu fala do que quiseres. Não, estou brincando. Mas trouxeste uma série também do David Simon. É, exatamente. Portanto, há aqui uma ligação. Há, porque eu até acho que há um contínuo, há uma maneira... Sim, sim. A série é do David Simon e do George Pelicanos, que são os criadores não só do The Wire, como depois do Tremé e depois do Deuce, sendo que fazem outras coisas, obviamente. E eu acho que há coisas que estão presentes nas três. Eu diria que até há assuntos fetichos. Há uma frase que acho que é do Scorsese, é que ele diz que o trabalho do artista é chamar a atenção do público para as suas obsessões. E se assim for, há obsessões que são óbvias, nestes criadores, que são um bocadinho resumidas no disco dos New Order, que é Power, Corruption and Lies. Está lá tudo de maneira não muito óbvia, não tem nada a ver com House of Cards nenhuma das três séries, mas o poder, a política, está lá tudo enfiado, mas de uma maneira muito subversiva e muito nada óbvia. Não é os corredores de poder que estamos aqui a falar. E depois há uma outra coisa que eu acho que cruza estas três séries, que se calhar é mais importante do que eu acabei de dizer, que é a ideia de ter a cidade como personagem. Baltimore, no The Wire, é óbvio, completamente óbvio. Temos ali New Orleans, pós-Lisiana, de forma, com baton-rulles muito retratada, num contexto muito particular no Treme, e nesta cidade, não, nesta série, no The Doce, Nova York, e um local muito particular de Nova York. Eu não sou um conhecedor profundo da cidade, já lá estive, mas não sou um conhecedor profundo, mas qualquer pessoa que se dedique um bocadinho a estudar a história da cidade de Nova York, há semelhança de outras cidades europeias, é certo, mas ali isso acontece muito, é uma cidade que se regenera muito. A cidade onde hoje tu queres viver é a cidade onde os teus avós fugiram, ou a zona da cidade onde os teus avós fugiram, porque era terrível. Isso acontece também, por exemplo, em Londres, até Barcelona e, se calhar Lisboa e o Porto, começam a passar por esses fenómenos, mas Nova York sempre teve muito isso, e este é um belíssimo exemplo. O The Doce é uma zona da cidade, ali há alguns, entre a 42 e a Times Square, que teve um período áureo, com a construção de uma série de teatros, cinemas, ali no início do século XX, depois da década de 20, 30, digamos assim, depois há um declínio absoluto, e esse declínio trouxe a prostituição, os proxenetas, há falta de uma palavra bem mais colorida, mas que não se diz na rádio, trouxe também uma epidemia de drogas fortíssima, ali na década de 70, e a série retrata o surgimento, embora isso acaba por ser só um bocadinho o leitmotiv da coisa, da indústria pornográfica, muito ligada aos peepshows. E a legalização da indústria. E essa legalização. Curiosamente, depois é interessante perceber que, embora esse início tenha acontecido em Nova York, depois, tal como acontece com a indústria do cinema, esse mercado, e é muito grande... Transfere-se para a outra costa. Exatamente, para o Hollywood. Há, aliás, um belíssimo texto, recomendo a toda a gente que gosta, não só de cinema, mas de boa literatura. Há um incrível texto, um dos meus escritores favoritos, que é o David Foster Wallace, que se chama O Grande Irmão Vermelho, e eu não vou tentar arranjar uma justificação para este título, que fala precisamente da indústria pornográfica, do papel que ela tem em Hollywood. Isto a reboque de uma feira, que acontece anualmente em Las Vegas, uma feira sobre a pornografia e a indústria do porno. É uma coisa... Eu sei que, falando, isto parece conhecimento a mais, não sei o pervertido, mas é realmente... Nunca veria qual é o problema. Pois não há. Viste o da Dulce, foi aí que está a tua... É isso. Mas, olha, só para darmos um bocadinho mais de contexto a esta série, e eu tenho que ser muito sincero, a série tem três momentos temporais, o início dos setentas, depois uma fase mais adiantada nos anos setenta, e depois já uma fase nos anos oitenta. Oitenta. Eu achei essa última um bocadinho mais frágil, mas a fotografia é muito exagerada, mas é ótima. O guarda-roupa é inacreditável, e a banda sonora. Está lá tudo, para quem como eu é um amante de música negra, temos o Curtis Mayfield, o James Brown, temos o, sei lá, Earth, Winding and Fire, são lá todos, mas também o Ornette Coleman, também o Fela Kuti, portanto, é uma banda sonora inacreditável. Vamos perceber justamente que é assim, como o Luís está a dizer, com o som que eu trouxe para o Fora de Série, e que tem a ver com o de Disse. Vamos ouvir. Fela Kuti, É perfeitamente perceptível o ambiente dos anos oitenta apenas pela música. Eu acho que do guarda-roupa à música, aquela fotografia, aquele quase Codacromas, não sei se estou a dizer nenhum mais, não é? O Daniel que me corrige, não é? Está certo, está certo. Mas muito saturado, aquilo é tudo muito exagerado numa cidade que também perde aquele tipo de... É engraçado, porque a cidade de Nova Iorque para quem já esteve em Nova Iorque fica sempre uma sensação muito estranha, que é a primeira vez que lá vai, vai pensar, eu já estive aqui. É provavelmente a cidade mais filmada do mundo, não é? Pronto. E é tudo muito... Ah, pois é, isto é assim. e ali há uma certa Nova Iorque, realmente outro tempo. Pela sujidade, por exemplo, que é uma coisa que não é muito evidente, mas está lá, até por uma ideia de... Claro que depois os automóveis não são os mesmos, mas não é disso que eu estou a falar, não é? Mas há ali, de facto, uma vibe que nos transmite para outro local, que eu acho muito... acho um ponto super a favor da série, que curiosamente, noutras séries destes mesmos autores é conseguido de outra forma. Quando nós pensamos... Eu quando vi... Vi... Primeira vez que vi o The Wire não vi completamente, foi quando ele deu na televisão e fui vendo, não é? E depois vi-o no streaming de forma total. E confesso que há ali coisas que nos... Pá, a história deles comunicarem por bip... Isto é muito estranho dizer, mas... Porque, como é que eu ia dizer? Aquilo é um utensílio que existiu durante muito pouco tempo. Não é? Aquilo é um fogo-fato da tecnologia. É um bocado como o mini-disc. Exato. Estão aqui pessoas da rádio. Pá, o mini-disc. Há muita gente que nos está a ouvir e dizer o quê? O que é que ele está a falar? O mini-disc. O que é isso? Pá, teve uma existência muito... Pá, muito seller, não é? Pronto. E esse facto do The Wire causa alguma estranheza. Mas depois é engraçado porque eu acho que acaba por isto, até muito no primeiro... na primeira temporada, acaba por ser um bom gatilho para se perceber que tempo era aquele. Aquela ideia de uma mudança de século do que vinha e das possibilidades que, afinal... Eu também, quando cresci, tinha 10 anos, achava que no século XX ia teletransportar-me. E depois percebi que, pá, isso não ia acontecer. E é muito interessante, às vezes, olharmos para trás e percebermos estas ligeiras nuances. Ali no... Há uma coisa que também me parece muito interessante e que eu acho que não volta a acontecer na vida, nas nossas vidas, e que ali é muito notória. Que é a maneira como, quando eu dizia que a cidade é personagem, que as coisas ainda acontecem na rua. E isso é uma coisa que marca muita diferença para a vida que nós temos hoje e quando vemos isso replicado, aquilo tem uma... Há uma verdade nisso que hoje é muito difícil de replicar. Os figurões, os movimentos que se criam, esta indústria que estava a aparecer, aquilo ainda acontece na rua, em casa de pessoas, pessoas reais, que se cruzam, que se cruzam nos cafés, que se cruzam nos estúdios e eu acho que a série é muito rica por isso. E o James Franco é um ator que eu sempre achei que andava entre o incrível e o horrível. Sim, tem tudo. Sim, e é curioso, eu até acho que nesta série ele está entre os dois pontos, mesmo faz dois personagens, se calhar é por isso. Tem alguma questão para colocar ao Luís? Por acaso tenho, a desculpa. Ah, não estava a contar com isto, pensava que só vinha a dizer coisas. Não, é só porque eu vou e depois vou eu. Eu lembro-me de quando a série saiu depois de ter sido cancelada, creio eu, e eu queria só perceber se achas que a série acaba de uma boa forma ou se ficou em aberto a alguma coisa ou tenho essa curiosidade só. Sabes, é engraçado, porque eu já disse há pouco que acho a terceira temporada mais frágil e se calhar por estar a aproximar já do nosso tempo, por ser um tempo, por exemplo, eu nasci em 80, portanto, se a série passa em 85, já ali acaba-se um bocadinho o meu fascínio, digamos assim, mas não sei se estará por isso que ela foi cancelada. Também me dá a ideia que se nós fizermos, é muito difícil agora fazermos esse exercício, acho que vivíamos naquele tempo um período com muito menos paciência para que as séries acontecessem do que hoje. Eu acho que isso aí, de facto, alguma coisa mudou nessa altura. Eu lembro-me, sei lá, uma aposta como o Vinyl, também da HBO, cancelada, e na primeira série a minha primeira temporada não tinha acabado. Sim, sim. Eu acho que hoje em dia há um bocadinho mais de tempo, de paciência para aguentar esse tipo de coisas. Agora, não adianta dizer que foi um sucesso. Aliás, eu acho que nenhuma das séries destes autores, em boa verdade, foi um sucesso absoluto no que é o público diz respeito. Mesmo o The Wire... O The Wire é mais a fama da crítica do que propriamente dos espectadores. E o tempo foi cimentando como um marco da televisão, mas na altura passou um pouco despercebido. Pelo menos é a ideia que eu tenho. Acho que é essa ideia de poderem ser canons de alguma forma um bocado como os sopranos à sua maneira. Vão ficar um bocado como aqueles discos, sei lá, um bocado como o disco do Jeff Buckley. Todos os dias há um miúdo novo que compra o disco do Jeff Buckley e aquilo na altura também não aconteceu, não é? Mas daqui a 20 anos eu acredito que continuem a comprar o Grace. É um bocado por isso. Mas eu acho que tanto este The Doose como o The Wire partilham de uma... Foram as únicas duas séries que eu vi do David Simon e partilham de um lado um bocadinho literário e um bocado de uma espécie de capítulos de um livro muito longo e muito distinto e cheio de partes e de detalhes que eu também acho que não facilitam a alguém entrar que não tivesse visto o primeiro, segundo e terceiro episódio. O Doire, por exemplo, eu comecei o duas vezes e só à segunda é que eu me deixei entrar naquela trama e hoje em dia é das minhas séries favoritas. Este The Doose ficou um bocadinho atrás apesar de eu gostar particularmente e aí estamos completamente de acordo do lado estético e gosto muito das pontes que ele conseguiu estabelecer com o cinema exploitation da altura e play exploitation da altura. Eu acho que isto vai mais buscar é a grande referência do que necessariamente a cinema dos anos 70 tipo um Scorsese ia fazer um taxi driver ou alguma coisa desse género. E eu lembro-me que foi o filme que me sintonizou para o percurso que algumas zonas de Nova York tiveram de bairros entre aspas não é de lata mas bairros duvidosos para hoje em dia ser um sítio onde toda a gente mete dinheiro, não é? Mas sim eu acho que a série não tem o mesmo poder de agarrar que tem o Doire Mas sabes eu estava a te ouvir falar É um problema de atores sete secundários não sei Estava a te ouvir falar e acho que é um algo que se calhar está presente pelo menos nestas três séries que eu ouvi deles que é ao contrário de outras coisas que eu até posso consumir e serem entretidas eu acho que há uma espécie de não sei se é um fincapé se é a maneira que ele se tem de encarar este tipo de ficção que é tu muitas vezes vezes uma série um bocadinho mais leva o mais pesado não interessa e os trunfos estão todos na mesa ao fim de meia hora no que as personagens diz respeito tu percebes como é que aquele personagem se vai comportar ou pelo menos onde é que ele se coloca é menos ambíguo pronto e estas séries são ambíguas eu acho que o Doire é um melhor exemplo olhar para aquela série e ver onde é que estão os bons e os maus é idiota e é meio caminho andado para não perceber para não perceber para não gostar e para não te ligares emocionalmente na história eu acho que isso é um acaba por ser uma arma destes autores que é essa complexidade das pessoas porque nós não somos todos bons e maus todos os dias nós temos dias de bondade absoluta e temos dias em que somos uns uns pulhas é só mais fácil é só mais fácil ter atenção com bons e maus e por isso é que às vezes isso é mais fácil entrar-me nessas séries porque não existe tanto como espectador de avaliarmos os graus cinzentos e o Doire está cheio de graus de cinzentos e este aqui também mas é nesse espaço que ele trabalha eu acho que no Doire ele consegue equilibrar isso um bocadinho melhor com ter linhas narrativas que concluem com twists ou com momentos muito fortes eu acho por exemplo a quarta temporada do Doire já aqui falamos do Doire eu acho a quarta temporada do Doire uma obra-prima quase inigualável na história da televisão o de Doce acho que fica uns pontos abaixo mas vale a pena ver Fica, eu concordo em absoluto contigo o que eu acho é que o Doire tem uma ligação com uma América que estava a viver coisas diferentes ou seja o de Doce por ser nos anos 70 já tens um exercício de imaginação estás-te a colocar no sítio volto a dizer aquilo tem muito essa ideia por exemplo a história do imobiliário está muito presente ou começa a ficar depois com o evoluírio da série e é uma coisa que continua a afetar muito as pessoas que vivem a gentrificação não é um fenómeno nosso e não é um fenómeno que acabou nas grandes cidades e está lá presente mas quando tu vês isso no The Wire aquilo também era um não era bem o flavor of the week era bem mais do que isso uma ideia e há outra coisa que é a época que o de Doce está a apresentar é menos fetichizada ou já foi menos aliás ao contrário já foi muito mais fetichizada e muito mais representada no cinema do que a época e a zona e o sítio onde vem Baltimore nós temos algum cinema dos anos 90 temos um Boys in the Hood temos coisas deste género que se aproximam do bairro mas o quanto aquele filme entra ali nos projects em Baltimore seja o que for e estamos aqui a falar e acabou de cair uma ponte que estava sempre a aparecer no bairro é verdade hoje de manhã e o quanto aquela ilha e aquela espécie de experiência social que é o que acontece ali e que a própria série vai analisando ainda não tinha se calhar sido explorada daquela forma ao contrário aqui o que temos no Dudu se ainda há pouco eu falei de Boogie Night não se passa no mesmo espaço geográfico portanto muda muita coisa mas há temas aqui que já foram vistos e revistos e eu acho que a abordagem de David Simon acaba por se calhar não ser fresca o suficiente para não estarmos sempre a lembrar do lado já romantizado daquela época porque há muita música sobre esta Nova Iorque se calhar a menor sobre esta Nova Iorque curiosamente curiosamente mesmo Balti quer dizer New Orleans é óbvio toda uma relação com as brass bands e o jazz e etc não preciso estar aqui a explicar mas mesmo Baltimore tem isso ou seja tem hoje com artistas da música negra dita urbana se quisermos mas sempre teve Nina Simone canta Baltimore não é o Bobby Blue Blend que é um dos grandes cantores de solo eu não vou dizer esquecidos é esquecidos porque se calhar era dali porque se tivesse colado a Stacks ou a Motown tinha acontecido e eu acho que há também algumas camadas no The Wire que em comparação com o The Deuce são mais notórios um bocadinho por causa disso ou seja nós olhamos para Nova Iorque e reconhecemos uma cidade mais cosmopolita olhamos para Baltimore e se calhar eu vou dizer uma coisa que pode parecer exagerada e é exagerada de facto mas para percebemos melhor coisas como o Black Lives Matter se calhar ver o The Wire é um bom exercício porque estão ali está ali uma como é que eu ia dizer a parte do racismo estrutural da América é ali muito bem representado e nem sequer só nos negros há a comunidade irlandesa também portanto há ali outras camadas que a cidade nos mete muito à nossa frente que em Nova Iorque já é muito difícil porque foi tão romanceada tão retratada tão cantada tão quer dizer todos nós temos uma ideia de Nova Iorque mesmo que nunca lá eu nunca lá tinha postos pés e já achava que sabia como é que aquilo era é uma sensação que nos atravessa a todos lá está como dizes há pouco através do cinema claro música o cinema a televisão a literatura tudo sim mas eu não vi o deduço aliás vi o primeiro ou o segundo episódio na altura em que estreou e não voltei a apanhar o rasto e talvez aquilo que me tenha deixado mais de pé atrás é que por mais interessante que seja o retrato de uma época e até um certo detalhe nessa reconstituição da época eu sentia que e sinto que a dimensão mais atual mais fechada do The Wire também ajudava a sua narrativa e do The Wire e não só também a minissérie que o David Simon fez antes do The Wire o The Corner que de certa forma também já vai tocar em alguns dos temas que interessam ao The Wire tem muito essa essa capacidade de desenvolver uma narrativa com uma estética e um formalismo muito mais terra a terra que acho que beneficia a narrativa e no caso do The Doce acho que os meios acabam por diminuir um pouco o valor da história e talvez a história se perca também no meio por causa disso Muito bem The Doce são 25 episódios está disponível na HBO Max chegamos assim ao final deste episódio do podcast Fora de Série que hoje para além de Daniel Mota e Rui Alves Sousa contou também com a presença do radialista da Antena 3 Luís Oliveira Luís, muito obrigado Foste fantástico Obrigado, até a próxima Quanto ao Daniel e ao Rui na próxima semana estarão de regresso até lá meus caros Até lá Para a semana vamos trazer mais três séries Manhunt Young Royals e Cowboy Bebop Do lado das estreias destaca o Bold Story e Star Trek Discovery na Sky Showtime à Netflix chega a série sul-coreana Parasite Cinza e a produção francesa Andracite temos também a segunda temporada de Amores e Rebeldia e a terceira temporada da série turca O Voo do Pássaro na Apple TV estreia Sugar com Colin Farrell e realização de Fernando Meireles e a Amazon Prime Vídeos chega o drama de ação e aventura norte-americano Fallout Até para a semana e boas séries